Como é que o senhor vê a eleição do secretário de Cultura e Turismo daqui do município para figurar na Câmara de Turismo da Bahia de Todos os Santos? Eu acho que foi uma honra e foi uma deferência da Câmara de Turismo, mas sobretudo o reconhecimento do trabalho de um rapaz, de um senhor, Silveira não é mais jovem, que vem dedicando sua vida a desenvolver a cultura e o turismo aqui em Nazaré inicialmente e aqui em Jaguaripe nos últimos quatro anos e com fé em Deus ele continuará secretário por mais quatro. Silveira é um cara inteligente, é um jornalista, é um escritor, é um homem que gosta de poesia, gosta da cultura e agora está com a nova porta aberta diante dele, que é o turismo, sem falar no esporte que também pertence à secretaria dele. Eu tenho certeza que Silveira, com um pouco de prestígio, um pouco de ajuda, ele vai desenvolver um trabalho excepcional na minha gestão.